Esta é a página As Coisas do Interior que veio fazer uma visita aqui firmar alguma coisa do interior registrar aqui no interior de Marui, Santa Catarina para pôr na nossa página As Coisas do Interior Meu avô era carreiro, meu pai também já foi A herança desta família é o velho caro de bois Seguindo a tradição, vou cumprindo esta jornada Hoje eu sigo o rastro deles deixado pelas estradas Quando eu era ainda criança, meu avô acompanhei Nesse mesmo carro velho, muitas vezes eu andei O meu pai ali do lado, meu avô ia carreando Na passagem da boiada, a poeira levantando Meu avô já foi embora, outro caminho seguiu O meu pai velho e doente, desse mundo despediu Fiquei eu com esses dois, rodando igual andarilho De saudade carregada, vou deixar para meu filho Também tô velho e cansado pelas marcas do janeiro Só me resta recordar o tempo de candeeiro A saudade me machuca dos meus velhos companheiros Do meu filho vai ficar a geração de carneiros Eu tô chegando lá na casa Estão entrando, tá entrando lá pra casa dele Ele mora ali, lá tá o carro da equipe A van tá lá Aqui nós encerramos Tchau